Mais um de ouro DJ, é o CDzão aí, conexão, centro-oeste, volume 1, canaleta aí, 26 no Miami, é o povo que representa aí, Dourados, Mato Grosso do Sul, e o 023 tá por aí, vai muito MB, 19, 38, caçamba é o que liga, e o 025, é o pancadão, VW ali, 250 hein, negócio de caçamba, e o 026, é o Mirim, FH Câmara Fria hein, aí o coro come DJ, e o 027 tá por aí, vai em cima ali o Rogério, Rogério Fini, o homem do VW hein, 250 caçamba, só o povo de ouro aí, 1028, é o Diego bonitinho né, 142, grandeleiro, é desse tipo, desse modelo aí meu rei, 1029, Deivão, o homem do Bigaçamba, fazendo parte do CDzão aí, conexão centro-oeste, volume 1 Aonde foi parar, o seu juízo, já são 4 da manhã, daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar, baixinho, sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido, e era pra ser escondido, já que não é mais, deixa o mundo saber, baby, como você é, e os problemas a gente resolve depois, é, porque quando você desce a lua também desce pra ver, Uou, 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 uou Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com o fogo de novo Vamos encontrar esse prédio Fazer igual já com o povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com o fogo de novo Deixando eu saber Como você é Deixando eu saber Deixando eu saber